Album Boy Simplesmente apaixonado Album Uma noite como esta Tinha que se repetir É uma pena você Peguei Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como esta Tinha que se repetir Tinha que se repetir É uma pena você Peguei Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora